E aí E aí E aí E aí E aí Vamo lá, bem vindo a mais um Bônus Ouro, na verdade 3.1 Porque eu sou burro demais, nossa, a burrice é muito grande Achei tudo errado Vamo lá Vamo lá Eu esqueci de fazer o item Visual dessa desgraça aqui Eu esqueci completamente Simplesmente esqueci Aí né, vamos fazer agora Abrir só pra isso mesmo Pra fazer o item E mostrar Esse aqui, esse aqui até que é legal Achei de fazer ele Parabéns pra mim Felizmente pra mim no futuro eu vou juntar tudo Então tipo, é esse aqui que é o item de Aparência do Do Bicão Como eu terminei lá Né Eu vou entrar na sede Eles deviam ter aberto aqui Eu também sou burro, né E esse aqui é o item basicamente Vou mostrar de novo só Esse aqui é o item Esse aqui é o item Que eu esqueci de mostrar Basicamente Até que ele é legalzinho e tal Lembro do Crash Enfim É isso aí Eu fui É isso aí É isso aí É isso aí Tchau